Mas o pão ele não foi levar, ele foi fazer um assalto lá. Olha a cena aí ó, numa padaria lá de Campina Grande, no bairro da Rosa Cruz, lá em Campina Grande. Ele rendeu funcionário, levou até o carro da empresa, rapaz. A fiurinhozinha de entregar pão. A vítima foi surpreendida por um homem encapuzado, estava armado. O suspeito roubou o celular, pediu o celular e a chave do carro. Aí levou, fugiu, levou o veículo. A ação aconteceu por volta das 3 horas da tarde de ontem. Ô Júlio, na hora que o povo ia começar a comprar o pão, na hora que ia começar o movimento na padaria, rapaz. Ô Júlio, ele ia sair na fiurinho, estava cheio de pão, Júlio. Ele ia entregar os pãos para o povo, vai vender nos mercadinhos, Júlio. Eita. É. Até pão estão roubando. Pão. Pão. Até pão estão roubando. Mas também o preço que está o pão. Chega cá, lindo. Boa tarde. Preço bom só tem contigo, né? Aí está certo, garantia.